O meu nome é Felipe Maciã, sou cirurgião plástico brasileiro, trabalho no núcleo avançado em cirurgia plástica. Eu acredito que eu sempre quis ser médico. Lembro no dia que fui aprovada no vestibular, foi algo espetacular. E a partir daí, na faculdade, as coisas começaram a fluir como se eu tivesse essa profissão desde sempre. Eu também tinha uma convicção muito forte de ligar a medicina, esse lado humano, que é uma característica pessoal que tenho desde sempre, as artes em geral. Então, quando comecei a especialização em cirurgia plástica, as coisas fluíram e elas fluíram muito mais espontaneamente do que antes. Ou seja, sem sombra de dúvidas, esse era o meu lugar no mundo. Então, quando acabou a minha formação, o meu professor me deu um presente. Eu falei, olha, você vai visitar dois amigos meus na Venezuela. E no meio desse fellow estágio, me deparei com uma tecnologia que eu nunca havia visto. Que é a lipoaspiração ultrassônica. Fiquei muito empolgado na época. Falei, poxa, isso aqui é muito mais fisiológico do que a técnica trivial que usamos no nosso dia a dia. E no meio de uma cirurgia, um desses mestres falou, olha Felipe, ele pegou o handpiece na mão. Isso aqui é o futuro. A partir daí eu comprei a tecnologia e comecei a utilizar. E hoje em dia eu tenho verdadeira paixão por ela. Após isso fui à Itália, aprimorei a técnica. Nesse momento que começou a despertar, ou melhor, eu ouvi falar no professor Alfredo Roios. Eu me lembro de um momento chocante ou marcante, melhor dizendo, que foi quando o doutor Alfredo acabou a primeira cirurgia, que eu pensei, o que aconteceu aqui na minha frente agora? Eu pensei, meu Deus, que sensacional esse resultado. Eu passei a vibrar em outra frequência depois disso. E, poxa, então, digamos assim, esse interesse pelo Total Definer, ele foi uma coisa espontânea, foi algo que sem sombra de dúvida se buscou. A inovação é fundamental, porque em primeiro lugar ela nos tira da zona de conforto. A gente se depara com uma perspectiva diferente, sem ter certeza da resposta. Todas as áreas da vida. E quando essas inovações agregam na nossa rotina, obviamente viram um somatório de qualidades. Então existe um certo ceticismo quanto a novidades. E é muito difícil saber dessa informação sem enxergar ela. Porque quando se junta uma tecnologia precisa, uma tecnologia que permite a gente trabalhar na superfície, na profundidade, sem danificar nenhuma estrutura superficial, e ao mesmo tempo abordar esse tecido conforme a superfície, o relevo anatômico, nos traz um resultado que muitas vezes sonha enxergando para acreditar.